Liberta DJ Estava me lembrando como era antigamente E vi o mundo hoje totalmente diferente Os idosos dizem que o fuck é pra mimão E quem passa a noite fora é vira imaginal E que nos testamentos estão escritos Tudo isso começamos no final e terminamos no início O nosso horóscopo altamente controlado E assim como o robô com os atos programados É o nosso viver aí no meio do salão Lutamos completamente para sermos campeão Realmente o fuck faz a gente contribuir Com algum tipo de hipnose que gotemos dentro de si Nossas armas, nossos corpos não nos fornam Se descanso andou pelas cornais, bamba nos envolve em um balanço Um balanço de intriga, morte, brigas e facadas Solte o povo da paz, violência não leva a nada O Brasil é um país elevado à mortandade Muitos pensam que é onda, fuma a afro da maldade Parei de cheirar pó, ouço agora o meu conselho Vê como estão seus olhos no alcance do espelho O seu corpo não se vê, parece até papel Você vai subir mais cedo a escadinha do céu Sua visão se apaga, fica em um breu total A escuridão te torna e te faz irracional Pare, pense, ouça enquanto ainda há tempo E curta o baile, foi que sem causar o mau exemplo Com o exemplo distinguido apresento os imortais Exemplos de mulheres sem valores morais O som da violência ecoa em todo lugar E as equipes lutam pra isso tudo acabar E os jovens dominados não conseguem perceber Do jeito que estão indo, o futuro não vão ter O Brasil só fica a morte da famosa Daniela Um ator influenciado pela cena de novela E a causa ninguém sabe, ninguém pode compreender Uma morte é tesourada pra com o motivo obter Se a psicopata não devia estar solto Andando pelas ruas, tirando a vida dos outros E na rua do Japão, China, Holanda, Irlanda, China Iraque, Inglaterra, Golávia, Argentina Colômbia, África, Venezuela, Espanha Emira de Israel, Itália, Ira, Alemanha Países disfarçados de homens certificados E por mais de todos, o Brasil é um diplomado Eu lanço o meu rap na meloda borboleta Mostro ao país inteiro que a coisa está preta E se a coisa está preta, ninguém toma seu lugar Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu no baile é funk, dança, dança da pontinha Sou MC Dolores e criado na Rocinha Eu no baile é charme, já danço social Sou MC Marquinhos, conto velho e marixal Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu sou banqueiro, ador de chapéu Cabelo enrolado, cordãozinho e anel Me vestindo no estilo internacional Reboque ou de Nike, sempre abalo geral Me mudando a ciclone, marca original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecidos do funkeiro nacional A moda e o funk melhorou o meu astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu sou charmeiro, ando social Camisa botuada no tremendo visual Uma calça de baile e um sapato bem legal Meu cabelo é asa delta ou então de pica-pau No mundo do charme eu sou sensual Charmeiro de verdade, curte baile na moral Hoje o Jack e o Swing são a atração Trazendo as monenas para o meio do salão Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Eu no baile funk danço a dança da bondinha Estou me despedindo, mas sem perder a linha Eu no baile charme já danço social Estou deixando um abraço muito especial Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o Dolores Elegante Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o Dolores Elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o Dolores Elegante Vamos lá! Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro elegante Qual a diferença entre o charme e o funk? Marquinha da bonita e o Dolores Elegante Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Esse é o novo trio que chegou pra arrebentar Escute camarada, eles vão dar o que falar E pra mostrar para vocês que a força é a união Ouça esse toque e reflita com atenção Ficar matando uns aos outros não adianta não Vamos é desenrolar e fazer a união Sua mãe te pôs no mundo pra poder te ver crescer Não estrague esse sonho E a ela entristecer Sua mãe te ama muito e te guarda no coração Pense sempre em que eu falei Esqueça isso de alemão Eu disse Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Se vocês tiverem mau caminho Precisa de uma mão Pode contar com a Brasília Dona Marta e o Estadão Esse é o trio que é choque Meu irmão Da cuchara Da contexto E boa recepção As galeras do contexto Transmitindo a união Para jovens revoltados Que brigam no salão Eu disse Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Agora eu vou fazendo A convocação geral Do bonde que é a bala e que está sempre em alta astral Galera da Teixeira Esse foi mais um toque Esse foi mais um toque muito especial Um abraço muito forte acima do normal Eu disse Todos os contextos Todos os irmãos A galera da Brasília A galera da Brasília Dona Marta e o Estadão Eu disse Eu vou te desmentir Eu vim pro baile punk pra poder me divertir Mas não gostaria disso Com o coração aberto Bom, já está agitando Esse baile é sucesso O ideal amigo Era que todos fosse unido Aquele vacilão Que torna as coisas mais difíceis Mas não desista disso Vai em frente meu amigo Para ver o baile bom Vale a pena o sacrifício Oh, 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 oh Abra uma passagem Temorou por mar O bondido já está pare Oh, 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 oh Abra uma passagem Temorou por mar O bondido já está pare Será que não percebe? Será que não está vendo? A realidade do que está acontecendo Se ainda não acredita amigo Eu não insisto mais O exemplo está aí É só ver lá nos jornais As fotos são bem claras Nas primeiras páginas Infelizmente jovem E tirado pela bala Por isso aproveite Essa hora de lazer Pra continuar o baile Só depende de você Oh, 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 oh Abra uma passagem Temorou por mar O bondido já está pare Oh, 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 oh Abra uma passagem Temorou por mar O bondido já está pare Quero mandar um alô Para todas as galeras E todas considero Eu citarei algumas delas O morro da Jaquira Igreja Lindo Marimbão do Porto Novo Favela do Vila Laje Por isso eu lhe digo Por isso eu lhe falo O franqueiro sangue bom É sempre injustiçado Por isso na verdade Quem avisa amigo é Eu sou o rastador Eu sou o rastador É Por isso na verdade Quem avisa amigo é Eu sou o rastador Eu sou o rastador É Oh, 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 oh Abra uma passagem Temorou por mar O bondido rastafari Oh, 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 oh Abra uma passagem É isso aí neguinho Juninho e Leonardo vai mandar um papo reto E é um papo só Todo ser humano Tem o direito de errar Então não cometa o erro De ir para um lugar Onde você não pode errar Tá ligado Tá ligado Quem mandou você rachar a cara, cara Agora bala pra bala vai te levar É Eu tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Quem foi Quem mandou você rachar Papo, papo Agora bala pra bala vai te levar Tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Na vida você pode escolher É Um lado certo Ou errado pra viver Não é uma vida certa Não é uma vida certa se você um dia errar Tem como remediar E até se arrepender Mas se escolher o outro lado Tenho certeza você vai se machucar Tá ligado Na vida errada Na vida errada você tem que andar certo Tem que ficar sempre esperto E jamais pode vacilar Quem foi Quem mandou você rachar a cara, cara Agora bala pra bala vai te levar É Eu tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Quem foi Quem mandou você rachar Papo, papo Agora bala pra bala vai te levar Tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Largar a responsa na sua mão Sua missão Você tinha que cumprir E aí? Tu ficou de olho grande no bagulho E malocou aquele empulho Querendo sair dali Mas lá na saída da favela A sua espera Tava os braços do patrão Então, então Esse exigiu sua presença Assinou sua sentença E favela é lei do pão Quem foi Quem mandou você rachar a cara, cara Agora bala pra bala vai te levar É Eu tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Quem foi Quem mandou você rachar Papo, papo Agora bala pra bala vai te levar Tava te mandando um papo certo O meu papo era correto E você não quis escutar Vem me mandou, vem me mandou Quem matou, quem matou, quem matou Você racha a cara Por ter surgido em comunidades carentes O nosso movimento é perseguido injustamente Mas esse mesmo movimento ganha força E leva alegria a milhões de jovens por todo o país Assim é o funk Juntos vamos cantar Juntos nos libertar Pois sei que a nossa estrela vai brilhar Juntos vamos cantar Juntos nos libertar Não deixe a nossa chama se apagar Nós só queríamos dizer o quanto dói no coração Saber que estão fechando os nossos bailes por discriminação Também queremos convocar a massa funkeira união Que tal sair das ruas protestando o nosso direito à diversão Por que esperar se podemos lutar? Por que esperar se podemos tentar? Por que esperar se podemos tentar? Juntos nos libertar Juntos nos libertar Pois sei que a nossa estrela vai brilhar Juntos nos libertar 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 Romper barreiras com a voz, aliviar os sofrimentos O que esperar se podemos lutar? Funkeiro, empunha a bandeira da paz Que o funk unido não perderá jamais O que esperar se podemos tentar? Funkeiro, mostrar a nação que o movimento funk não é violência, não Juntos, vamos cantar, juntos, nos libertar Pois sei que a nossa estrela vai brilhar Juntos, vamos cantar Juntos, nos libertar Não deixe a nossa chama se apagar Juntos, sobre a mesma emoção Juntos, nos unir, somos todos irmãos Pois sei que a nossa estrela vai brilhar Juntos, com os sentimentos verdadeiros Juntos, dedicamos o sino Não deixe a nossa chama se apagar A todos os franqueiros Juntos, dor Gostoso, dor